E hoje é quarta-feira, o que significa que está no ar mais um Jaques Advogada. Antes de cumprimentarmos o nosso convidado especialíssimo, já sabem que todas as semanas está cá alguém de direito, vamos dizer assim, para fazer questões à nossa advogada. Vamos então dizer-lhe olá. Olá, Rita. Olá. Como estás? Tudo bem? Tudo bem. Parece que não nos vemos há. Exato. Mas é para os ouvintes saberem que tu estás bem, percebes? É o que interessa. Então vamos dizer olá ao nosso convidado, José Calamidades. Muito boa tarde. Como está? Muito boa tarde. Antes de mais, anunciar aqui em direto e em primeira mão que, de facto, eu até hoje era um especialista em estado de emergência. O meu nome é José Calamidades. E, como tal, sinto aqui, pela primeira vez, que não percebo rigorosamente nada disto. E, portanto, vai esclarecer-se... Ontem ouvi o Mr. Selfies a falar. O Mr. Selfies anunciou. Bom, que de repente, bom, temos aqui, por um lado, a questão do estado de emergência. Por outro, não há estado de emergência. E já que eu já deixei de ser especialista neste assunto. Ora, se eu estou pró-torto, há quem esteja pró-direito. É mesmo isso, é mesmo isso. É verdade, é verdade. Senhora Advogada. Muito bem. Antes de mais... Boa tarde. José Calamidades. José Calamidades. José Calamidades. Pode-me tratar por calamidades, que é como tratam os meus amigos, não é verdade? O Calas, Calas. O Calas. Mr. Calas. O seu primo da Calas é outra, que tal? Bom, enfim. Estávamos num estado de calamidade, entretanto... Aliás, estávamos num estado de emergência, peço desculpas. Entretanto, entramos aqui em estado de calamidade. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. A minha pergunta, senhora Advogada, senhora Advogadinha, como gosta de ser tratada também, esta é Calas. Qual é a diferença desta brincadeira? É que nós não nos vemos calar perante isto, não é? Não, não, não. É assim, é importante percebermos aqui quais são as diferenças. Porque, uma, o estado de emergência, que vai acabar agora dia 30, sexta-feira, é sempre determinado pelo Presidente da República. Ok. E é o segundo mais grave, o estado, o segundo mais grave, depois do estado de sítio. E é uma figura jurídico-constitucional que está prevista como uma medida extrema de limitação dos direitos e liberdades. Isto no que diz respeito ao estado de emergência. Já, por sua vez, o estado de calamidade, que é aquilo que nós vamos entrar em princípio na segunda-feira, é uma situação que é declarada mesmo pelo Governo, já não é o Presidente da República. Ah, ok. E vai ser aplicada através de uma resolução. É uma medida que está prevista, é na Lei de Bases da Proteção Civil. E ela pode ser aplicada quando, perante uma catástrofe ou um acidente grave de previsível intensidade, é mesmo este o conceito que a Lei utiliza. Conceito muito jurídico, muito jurídico. Previsível intensidade é uma coisa que se tem que medir, é qualquer coisa que se tem que medir. Obrigado pela tradução. Exato. O país, ele vai falando, mas nunca sai da postura. Incrível. É, é uma... Eu não sei assim, pode continuar. Tem mesmo voz de noticiário. Pode continuar. É assim, ele pode ser aplicado quando, perante uma situação de catástrofe ou acidente grave, o país ou uma zona limitada do território se vê perante a necessidade de adotar medidas de caráter excepcional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida. É assim, vai haver uma concretização de um plano de atuação que vai ser mais detalhado e, portanto, também mais controlado. Bom, a senhora advogada toca bem, mas a mim não dá música. A minha pergunta é muito simples. Porque é assim, estivemos durante todo este período, eu que era um especialista em estados de emergência, de calamidade, de sítio, de fora de sítio, tudo o que quiser, e de repente chegamos aqui a uma situação, um panorama em que a pessoa... E ele até já tirou o relógio. Ele tira o relógio porque, realmente, este estado de calamidade é fora de horas. E, portanto... Fora de horas? O meu relógio. Podemos discutir. Podia ser discutido, mas não é isso que vamos discutir aqui. Pois, ok, ok. O que nós vamos fingirmos aqui é muito simples. Durante todo este período, e todos nós o assistimos, vários cidadãos, digamos que, não cumpriram como deviam estas regras, o estado de emergência. Muitos deviam ter sido penalizados, outros, enfim, foram. A minha pergunta é muito simples. O que é que me acontece, afinal, se eu não cumprir as regras nestes diferentes estados? É assim, e nos dois estados, quer no estado de emergência, quer no estado de calamidade, quem desobedecer ou resistir às ordens das autoridades pode ser punido por crime de desobediência. que, entretanto, as molduras penais são agravadas em um terço. Por exemplo, em casos mais graves, a pena não pode ser... A pena até pode ser de prisão. A pena de prisão pode ir de um ano e quatro meses. Não me diga. É verdade. Meu Deus. Não convém... É uma vida. É uma vida. Não convém desobedecer. Muito bom. É assim, no fundo, não são estados ou medidas, digamos assim, muito distintas. Daí que algumas pessoas, e também houve essa polémica, se tenham insurgido contra a aplicação do estado de emergência. Porque há muitas medidas que podem ser tomadas no quadro da Lei de Bases da Proteção Civil. Bom, mas é assim, vamos por partes. Até porque, certamente, quem nos está a acompanhar, queríamos dizer, temos ouvintes. Muito boa noite. A minha pergunta vai aqui ao encontro. Boa noite no Sunset, deixem cá às sete. Boa noite no Sunset, deixem cá às sete. O sol já não se faz. Hoje, não estamos no inverno. A noite é quando o homem quiser. Parece músicas da liberdade, não é? Quando o sol se pôs. Bom, estamos aqui para falar, então, destes dois estados. Vamos ver quais são as diferenças. É a minha proposta. Vamos comparar aqui estado de emergência com estado de calamidade. E a minha situação é... Aliás, a minha proposta para si é muito simples. Eu aponto o tema e a senhora advogada, a advogadinha, faz a diferença. Ok. Pode ser? Ok. Muito bem. No que diz respeito a quem declara esta brincadeira, qual é a diferença? Estado de emergência, Presidente da República. Muito bem. A situação de calamidade é o Governo ou os municípios em casos de menor abrangência geográfica? A primeira eu percebi. Não sei como, mas percebi. Depois vamos aos motivos, não é? E aqui há o âmbito destas diferentes situações. No estado de emergência, os motivos e âmbitos é casos de calamidade pública ou que afrontem a Segurança Nacional. Ok? Ok. Na situação de calamidade, são casos de acidente grave ou mesmo catástrofe que exigem a adoção de medidas excepcionais para repor a normalidade. Agora, senhora advogada, advogadinha, aqui que ninguém nos ouve, eu vou lhe explicar alguma coisa, sabe que no fundo, para o cidadão comum, não importa bem o motivo, não importa o âmbito, não importa quem declara, importa é onde é que restringes o seu diálogo. O que é que não se pode fazer? O que é que a Joana se está a rir? Desculpe lá, menina Joana. Sérgio Lopes. Ah, o Sérgio, desculpe. Desculpe, menina Sérgio. Não sei porquê que está a rir. Hoje está um bocadinho mais pequenina, mais parece a menina Rui. Mas bom, enfim. Voltando aqui ao que importa. Principais restrições. Senhora advogada, principais restrições, as diferenças entre estas duas situações. Exatamente, é assim, no estado de emergência, suspensão, pode haver uma suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias, que é o nosso top constitucional, ok? Nas situações de calamidade, podem ser todas as que estão devidamente especificadas na lei de bases da proteção cível, ok? Não vale a pena dar aqui a falar muito porque... É o que é. É o que é. Agora, realmente, as autoridades têm que agir e agir... Temos que agir no terreno, não é, Catarina Roque? Bom, de maneira que... Como é que funcionam aqui estas operações? Qual é a diferença das operações no terreno? As operações no terreno, no estado de emergência, são as forças armadas que ficam em prontidão e, na situação de calamidade, já vai ser a proteção civil que vai liderar as operações. Muito bem. Agora é assim, eu, normalmente, todos os dias posso ler o Expresso, leio o Observador, o público, enfim... O site anécdico, fantástico. Aqui a Madá deve ler a Caras, a Lux, etc. A Rita Acórdia deve ler leis e seventas. E, portanto, qual é o enquadramento legal que distingue uma coisa e outra? Bem, eu acho que esta parte também não é muito precisa, mas para as pessoas perceberem... Lei nº 4.4. Exatamente. O estado de emergência está regulado numa lei que é a Lei 44 de 86. Certo. E a Lei de Bases da Proteção Civil também é numa lei, que é a Lei 27 de 2006. E agora falando um bocadinho mais a sério... Certo. O que mais importa às pessoas, para além, obviamente, das restrições, é esta questão do prazo. Quanto tempo duram? Quanto tempo é que dura esta brincadeira e a distinção entre ambas, não é? Pois é, sim. Como nós bem sabemos, até porque o Mr. Selfie, de 15 em 15 dias, falava connosco... Fazia questão de relembrar. Exatamente. Um abraço ao meu amigo Marcelo. Temos uma amizade de longa data. De longa data, de certeza. O prazo legal para a revogação de um estado de emergência são 15 dias. Muito bem. Por isso é que ele tem sido sempre renovado de 15 em 15 dias. Já uma situação de calamidade não tem prazo. Depende da resolução, entretanto, que o Governo imita. Quando diz resolução... Mas a resolução do Governo é um tipo de ordem, digamos assim, do Governo, ok? Embora possa coincidir com os tais 15 dias de estado de emergência, mas isso... Pode não ser. Há aqui um tema que realmente está também na ordem do dia e que a senhora advogada não abordou. Não sei se está a querer fugir ou não. O que é que me falta? Falta-lhe o mais importante, não é? Em que estado destes é que é proibida uma Lady's Night? Nos dois. Bom, então eu se calhar vou andar... Ia se dar muito bem com o Francisco Malhado, não achas? Eu acho que sim. O Sr. José Calimidades, isso está bem. Eu ia lhe apresentar um dia. Esse comunicador de meia leca sem escrupulos. José Calos. Muito boa tarde a todos. O meu nome é José Calimidades e cá estarei para não calar quem precisa de se forçar. Boa tarde, Sra. Foi mais um já que és advogada na ONU FM. ONU FM